Olá, meninas e meninas, tudo bem? Como vocês? Espero que sim. Bom dia de viagem aqui é o clipe de Blackpink. How you like that? Eu pensava que ia ser só like that, mas quando eu vi isso aqui, gente, no momento que eu estou gravando, estou a bater o recorde dos recordes dos recordes, elas estão agora no momento, a 14 horas, né, que elas postaram o vídeo, estão com 59 milhões de visualizações. Gente, passou da Nicki Minaj, ou do Six Night Trolls, mas agora vai lá ver esse clipe, deve estar muito top, né, gente, que os povo estão, né, batendo recorde. Então, bora lá. Lembrando que a música completa vai estar aqui, o clipe completo vai estar bem aqui no link da descrição, deixa o like, segue o meu canal e bora. Tchau. Agora uma vez, duas, três Ah, ah you like that? This one like that, dadadada Ah you like that? Ah you like that, dadadadada Look at you now, look at me Look at you now, look at me Ah you like that, look at your now, look at me Look at you now look at me Look at you now look at me How you like that? Your girl need it all and that's a honey Packet 중에 100 내 목을 원해 Come on come on, guess up 난 같지마 Oddy, no, jannet What's up, I'm right back Park on straight to cock back Clean drink, get high jacked Don't let me then tell me how you like that Like that 더 캄캄한 네 곳에 Shine like the stars 그 lindos de me I'll kiss you goodbye Secau beijosada, gol joanica Ije noi 1, 2, 3 How you like that? You gonna like that? How you like that? How you like that? Now, look at you now, look at me Look at you now, look at me Look at you now, look at me How you like that? Now, look at you now, look at me 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 How you like that? 나에게 잃은 채로 축탁했던 날 어두운 나날 속에 갇혀 있던 날 그때쯤에 넌 날 끝내야 했어 Look up in the sky, it's the bird, it's the plane Yeah Bring out your boss bitch Yeah Like pink How you like that? Come the blue How you like that? Come the blue How you like that? How you like that? Esses clipes dela que são Maravilhosos Se você já está falando do Blackpink Deixa aqui no comentário Esses clipes O coloridão dessas coisas É a própria gravadora delas que faz Ou alguma coisa Gente, esse MV É o que? É a produtora A gravadora delas Ou é um Tipo um Felipe Sassi Que grava clipes De famosos e tal Porque gente, é muito top esses clipes delas Tipo Katy Perry e Taylor Swift Estão super perdendo Elas irão arrasar nesses clipes Mas gente, deixa o like e inscreve no meu canal Tomara que esse vídeo não bloqueie Ou o YouTube não bloqueie esse vídeo Que ele está afreço com os meus vídeos Pois é, fui o YouTube mesmo Então tchau gente, fala até no próximo vídeo